Eu tenho, antes de entrar propriamente no assunto que Deus colocou no meu coração essa manhã, eu tenho um comunicado bastante importante para nós, Família Vida Rio. Você, Família Vida Rio, que está nos acompanhando, essa online, essa mensagem é para você também, esse comunicado é para você. Esse comunicado é um comunicado para a família, a Família Vida Rio. É um comunicado bastante importante e eu quero que você preste atenção. Então, há uns anos atrás, esses últimos anos, Deus vem nos incomodando muito a respeito dessa questão de nós voltarmos à essência, de nós refletirmos sobre nossas práticas, sobre nós sermos apaixonados por Jesus. E uma das coisas que o Espírito Santo começou a chamar a nossa atenção, não foi algo que nós inventamos, não foi algo, nós já temos muitas coisas para fazer, irmãos, nós não precisamos inventar coisa nova. Mas uma das coisas que o próprio Espírito Santo começou a tocar em nosso coração foi a respeito da ceia do Senhor. A respeito dessa comunhão, o significado dessa comunhão tão importante que é a ceia do Senhor. E nós, isso não é de agora, isso não é dos últimos meses, isso vem há alguns anos. E Deus trabalhando esse incômodo em nosso coração e trazendo um pouco mais de entendimento sobre a ênfase que Ele queria falar conosco como família. Então, nesse último ano, nós nos reunimos com os pastores e falamos algumas reuniões a respeito desse assunto, a respeito de ressignificar a ceia do Senhor. A importância desse ato, desse propósito, a importância desse mandamento que Deus nos deixou, Jesus nos deixou esse mandamento para que nós praticássemos até que Ele voltasse. Então, a ceia é uma coisa muito importante no seu significado, muito mesmo, irmãos. Mas a forma como a igreja vem fazendo, a igreja agora de modo geral, tá bom? Ela acabou se tornando mais um ritual, não é verdade? Nós não refletimos. Tem aquele dia da ceia, no nosso caso, o primeiro domingo do mês. Era o domingo que nós tomávamos a ceia juntos. Mas isso era no meio de tantas outras coisas que nós fazíamos também. Então, o Espírito Santo começou a falar conosco e a tocar em nosso coração. E nós, refletindo sobre isso e conversando, foi uma conversa boa, irmãos, que nos esticou. Foi uma conversa boa que tirou nossa religiosidade, que trabalha essa religiosidade que nós carregamos. Mas não o fato de quão importante essa festa é, essa ceia é. E eu hoje quero trazer para a família Vida Rio, nós pastores, mas eu aqui, na pessoa dos pastores, o pastor Fred depois vai poder falar um pouco também, sobre o resultado dessa nossa conversa e o quanto isso vai nos tocar como família. Muito bem. Então, primeiro, a gente precisa lembrar como foi celebrada a ceia do Senhor pela primeira vez. Ela foi celebrada na saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus estava libertando eles daquela escravidão do Egito. Então, o que nós chamamos de Páscoa. Aquela foi a primeira ceia, foi a Páscoa do Senhor. Como ela era praticada? As famílias se reuniam, os filhos, as famílias, dentro de casa. E elas ali faziam uma refeição muito especial, com muitos significados. E ali era um momento onde os pais passavam para os filhos aquela história, não é? Depois, quando foi se perpetuando essa ceia do Senhor, era sempre praticada dessa maneira. As famílias se reuniam, tinham três elementos muito importantes, que era o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, e o cordeiro sempre simbolizando e apontando para Jesus o que ele faria quando ele viesse. As ervas amargas para o povo de Israel nunca lembrar de onde eles tinham saído, como o Deus os tinha libertado. E o pão sem fermento simbolizando uma vida agora de caminhar com Jesus, uma vida sem pecado. O fermento, na palavra de Deus, ele está muito ligado ao pecado. Então, essa era a maneira como as famílias faziam essa refeição. Era uma refeição preparada especialmente para aquele dia, para aquela Páscoa, para aquela ceia. No Novo Testamento, isso é no Velho, mas no Novo Testamento, Jesus vem e ele vai tomar ceia com seus discípulos. Ele vai cumprir a profecia desse ato, dessa festa que é a Páscoa. Ele, então, é o cordeiro que vai morrer para nos libertar. E ele toma essa ceia com aqueles que eram mais íntimos dele, perpetuando esse valor. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo eu com sopro, mas não sei se vocês estão ouvindo meu sopro. Ele tomou a ceia com aquelas pessoas que eram mais íntimas dele, que era a verdadeira família dele. Uma vez ele falou, a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele tinha os discípulos como sua família. E o dia, então, eu quero ler com você, bem rapidinho, porque a gente refletiu na palavra, tá, irmãos? Lucas 22, do versículo 7, fala assim, O dia da festa dos pães sem fermento chegou, e nesse dia o cordeiro da Páscoa era sacrificado. Jesus, então, enviou Pedro e João com as seguintes instruções. Vão e preparem o jantar da Páscoa para nós comermos. Eles disseram, onde você quer que nós o preparemos? E ele lhes respondeu, quando vocês entrarem na cidade, um homem, levando uma jarra d'água, encontrará vocês. Sigam-no e entrem na casa que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre mandou perguntar onde fica a sala de jantar, na qual ele e os seus discípulos poderão comer o jantar da Páscoa. Esse homem lhe mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima da casa. Façam ali os preparativos. Eles foram e encontraram tudo exatamente como ele lhes havia dito. E então prepararam o jantar da Páscoa. Vejam, irmão, só um minuto aqui, como era uma coisa especial, diferenciada dos outros jantares. Quando chegou a hora, Jesus tomou seu lugar à mesa com os apóstolos e lhes disse, eu tenho desejado muito comer esse jantar da Páscoa junto com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais eu o comerei até que ele receba o significado completo no reino de Deus. Então, pegando o cálice, Jesus agradeceu a Deus e disse, peguem isto e dividam entre vocês, pois eu lhes digo, nunca mais beberei vinho até que chegue o reino de Deus. E pegando o pão, agradeceu a Deus e o partiu em pedaços e os deu a seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Depois do jantar, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice representa a nova aliança entre Deus e o seu povo, selada com o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, foi assim que foi celebrada a ceia de Jesus com os discípulos e essas foram as palavras dele. O que isso, então, reflete na nossa vida como igreja? Muito bem, este ano nós vamos ressignificar a ceia do Senhor. Em nosso coração, em nossa família, em nosso meio, nós vamos ressignificar o valor da ceia e o do que Jesus fez. Então, nós vamos revezar a ceia em dois momentos. Nós vamos revezar entre tomarmos juntos como igreja e tomarmos em família, em nossas casas. Nós vamos celebrar a ceia. Nós não vamos celebrar a ceia todo primeiro domingo do mês, como nós vínhamos fazendo. A ceia com toda igreja, ela será em datas específicas. E a ceia em família, eu vou explicar para vocês como vai ser. Então, ao longo desse ano, nós vamos estar celebrando a ceia em datas específicas, que vocês vão ser avisados previamente. Já está no nosso calendário, mas é muita coisa, então não adianta a gente ficar passando isso com distância. E nós vamos ensinar como vocês vão praticar a ceia em família, que vai ser a outra maneira como a gente vai fazer. O mês que a ceia for em família, nós separamos já no nosso calendário a semana inteira que nós estamos chamando de ceia em família. No mês de fevereiro, vai ser do dia 14 ao dia 18 de fevereiro. Essa semana é a semana da ceia do Senhor, em família. Cada família vai poder escolher, dentro dessa semana, um dia que é melhor para a família se reunir. De noite para o jantar. Então, vocês têm uma semana para que isso aconteça. E vocês vão se reunir, vão sentar à mesa com toda a família e vocês vão celebrar, vão jantar. Não é sentar com o pão e o vinho, é sentar com o jantar. É uma festa, é assim que eles faziam. Nós vamos comer comida ou lanche, seja o que for, ou pizza, eu não sei. Mas, junto, depois, nós, ou antes, vocês vão ver, vocês vão tomar a ceia, o pão e o vinho. E, nesse momento, vocês vão, antes disso, o pastor vai orientar o que vocês vão dizer, como vocês vão ensinar. Vocês não vão chegar lá e falar assim, e agora, o que eu falo? Eu leio o texto de Lucas, o que eu faço? O pastor vai dar para vocês toda a instrução de como vocês vão passar isso para a família. E é um momento em que as crianças pequenas, como nós praticamos aqui, nós incluímos as crianças na ceia. Por quê? Porque nós entendemos que a ceia é tomada em família. É um momento, e a responsabilidade de ensinar os filhos sobre a ceia é dos pais. Então, nesse momento, vocês vão ensinar os seus filhos sobre a ceia do Senhor. O porquê aquilo, porquê Jesus morreu, o que ele veio fazer aqui, porquê a ceia é tão importante, o que representa aquele copinho, aquele pãozinho, aquele suquinho. Vocês vão ensinar os seus filhos, vocês vão ensinar os seus netos, se for o caso de tomarem a ceia em família, com a família maior. E a pessoa que é única na sua casa convertida, como vai ser isso? É claro que você não vai poder tomar a ceia com aquelas pessoas da sua família que não conhecem Jesus, porque a ceia, Deus fala claramente quem pode participar da mesa. Então, e nós não somos um povo que constrange e que exclui. Nós incluímos, porque Jesus inclui as pessoas, não exclui. Então, como nós vamos fazer isso de maneira que não exclua, que não traga divisão na família? Você, que é um convertido ou uma convertida sozinha na sua família, você vai poder tomar a ceia com a sua família mais perto, a sua família cristã mais perto. Que o caso nosso é o GPS? Ou uma família do GPS, não o GPS inteiro. Uma família. Você pode procurar a sua líder, o seu líder. Você pode procurar uma pessoa que você tenha uma ligação forte no seu GPS. Não necessariamente precisa ser o seu líder, a sua líder. Pode ser uma amiga, um amigo forte, que você tem vínculo. E vocês vão tomar a ceia juntos. Mas ninguém, ninguém, diz comigo, ninguém, nessa família vai tomar a ceia sozinho. Porque nós somos uma família. Nós estamos olhando uns pelos outros. Então, nós estamos ali olhando aqueles que... E é importante você que é convertido sozinho, se manifeste. Fale, eu preciso tomar a ceia com alguém. Eu quero tomar a ceia do dia 14 ao dia 18 com alguém. Então, você vai junto com essa família que você vai tomar a ceia, junto com essa pessoa. Vocês vão marcar o dia. E assim, irmãos, nós estaremos ressignificando a ceia do Senhor, dando mais honra e atenção a ela. Além de dar e preparar melhor os filhos, levando ao conhecimento das escrituras. Porque eles, às vezes, pensam que é só uma brincadeira. Que é o dia de tomar suco e comer aquele pãozinho. Mas não é isso. E, para terminar, e pastor vai vir, eu quero ler com você 1 Coríntios 11, 17 a 34. Que diz assim. Naquilo que vou lhes dizer agora, eu não os elogio, porquanto as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouvi dizer que há muitas divisões entre vocês, quando se reúnem como igreja. Aqui, Paulo está advertindo a igreja de Coríntios, porque havia muita divisão entre eles. Graças a Deus, não é o caso da vida Rio. Nós nos amamos. Nós olhamos uns pelos outros e nos preocupamos uns com os outros. Mas a igreja de Coríntios não era assim. E eu, até certo ponto, acredito nisso. Não há dúvida de que é necessário que haja partidos entre vocês, para que aqueles que são provados entre vocês se tornem conhecidos. Uau! Forte, né? Que a divisão provava o coração das pessoas. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois quando comem, cada pessoa come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E há aqueles que ficam sem comida, enquanto outros ficam bêbados. Então, aqui nós já vemos que havia um grande banquete. Lembra quando a gente fazia o dia do amigo? Que a gente comia junto. Era mais ou menos uma coisa assim que acontecia lá. Eu vou elogiá-los pelo que fazem? Com certeza, nisso, eu não os elogio. O ensino que eu lhes dei é o mesmo que eu recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e agradeceu a Deus por ele. Depois, ele partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Por que nós vamos fazer isso? Para nos lembrarmos de Jesus, do seu sacrifício e de que ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Mas, para nós, nunca deixamos o orgulho vir em nosso coração. Porque a ceia nos lembra de como nós, de onde nós saímos, de como nós estávamos quando Jesus nos encontrou. E isso nos mantém com o coração humilde e não orgulhoso por nós conhecermos Jesus e tantas pessoas lá fora. Não. Nós temos que manter esse coração humilde, cheio de amor pelas pessoas. Nós vamos falar do significado da morte de Jesus e vamos lembrar que ele ressuscitou. E depois diz o texto, este é o cálice, a nova aliança feita por Deus com o seu povo. E essa nova aliança começou por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso para se lembrar de mim. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Façam isso até que ele volte. Por isso, se alguém comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira imprópria, peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Cada pessoa deve examinar a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se alguém comer o pão e beber o cálice sem reconhecer o significado do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Lembra que ele estava falando lá atrás sobre a divisão no corpo? Então, a primeira coisa para nós participarmos da ceia é nós termos recebido o Jesus como nosso salvador, mas também de nós falarmos bem do seu corpo, de nós honrarmos o seu corpo, de nós protegemos. Quem é o corpo? É a igreja? Sou eu e você. De nós nos amarmos, de nós falarmos bem uns dos outros, de nós nos mantermos unidos como família que nós somos. Fome deve comer em casa. Faça isso para que as reuniões de vocês não tragam a condenação de Deus sobre vocês. A respeito das outras coisas, eu darei instruções para vocês quando chegar aí. Então, essas são as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Mas ele está claramente falando como é importante nós praticarmos isso até que Jesus volte, até o nosso Senhor retornar. E nós vamos ressignificar, nós vamos parar tudo para pensar na ceia. Porque no culto a gente fala um monte, tem uma pregação, tem a comunhão, mas a ceia é mais uma coisa que a gente faz aquele domingo. Mas a ceia, ela tem um significado especial e único. E é esse lugar que nós queremos dar a ela. Amém, irmãos? Eu sei que isso mexe muito com todos nós, porque a nossa tradição, ela é forte. E ela fala, uou, nós não vamos ter ceia todo mês, todo primeiro domingo do mês, uau. Mas sim, nós vamos ter ceia todo mês. Nós vamos tomar a ceia, só que ressignificando e revezando entre estarmos juntos como família espiritual e também como família natural. Pastor. Talvez seja muita informação para vocês falando, uau, quanta informação. Mas é importante, primeiro assim, como a pastora falou, como que a prática da ceia era feita pela vida rio. O primeiro domingo do mês, no final do culto. Fazia tudo, tinha louvor, tinha pregação. Aí, no final, faz a ceia e, às vezes, a ceia até acontecia de maneira rápida. Então, para a igreja voltar à essência, a gente tem que analisar o que a gente pratica diante da palavra de Deus. Ok? Então, a ceia, ela tem mais significado para a gente dar esse lugar para ela. Nós queremos dar um lugar mais importante. Por que que tomem família? O pastor já explicou. A Páscoa celebrar em família. Existe uma instrução muito específica lá no livro de Êxodo, que a Páscoa devia ser celebrada em família, família reunida. Os pais com os filhos fechavam a porta, tomavam aquela refeição, o cordeiro, as ervas amagas e o pão sem fermento, e explicava e contava para os filhos o que que era aquilo. Nós precisamos voltar à essência, nós precisamos resgatar esse culto em família. E a ceia vai ajudar a fazer isso. Então, por que que a ceia é em família dos pais junto com os filhos? É por causa dessa instrução específica da Páscoa. Ok? Agora, por que que vai tomar assim família em casa? Em Atos 2, diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. E aí, no versículo 46, diz, eles perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Fala comigo. Partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então, vocês vão tomar a ceia em família, em casa. Vocês vão receber uma instrução, um ensino, que vocês vão compartilhar com a família no momento da ceia. E vocês, alguns de vocês, vão ter com vocês pessoas do GPS, que não vão poder tomar a ceia em família, porque não tem a família toda no Senhor, não vai poder fazer isso para não constranger os outros membros da família. E isso vai ser, nós temos certeza, Deus vai mover muito, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Amém, queridos? Nós, para voltarmos à essência, nós temos que abrir mão, às vezes, das nossas tradições e voltar à palavra de Deus. Amém? A tradição vai dizer que só quem pode oficiar, o termo que eu usei é oficiar, oficiar a ceia são os ministros de Deus. Então, eu vou libertar você. Todos os filhos de Deus são ministros de Deus. Ok? E vai ser lindo, vai ser tremendo. Se é uma família maior, você vai reunir a família toda, vai fazer uma refeição, vai ter comunhão, vai celebrar, vai instruir, vai orar. O Espírito Santo vai cair no meio de vocês, vai mover, vai fazer coisas lindas e maravilhosas. E, algumas vezes, durante o ano, nós vamos ter também a ceia aqui no culto, só que aquele culto inteiro vai ser voltado para a ceia. Nós vamos adorar, sim, nós vamos pregar sobre o assunto, nós vamos falar na palavra de Deus sobre o assunto, e aí vamos tomar a ceia, todos nós juntos, aqui na casa de Deus. Amém? Vai ser lindo, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Jesus falou assim, quer saber se minha doutrina é boa? Experimente. Vocês vão experimentar, e tenho certeza que depois vocês vão dizer, obrigado, pastores da vida, foi lindo, minha casa, minha família foi abençoada, foi um tempo glorioso, da presença da palavra de Deus, e assim será, e assim nós temos certeza. Amém? Agora nós vamos à pregação, de verdade. Amém?